Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teosa, nesse sábado. Viva te Coriezo, Péro Cor Maria, esse dia 21 de maio de 2022. Nós estamos aqui continuando, meditando sobre o Evangelho de São João, no capítulo 15. E hoje são os versículos 18 a 21. E os versículos 18 a 21 falam sobre a perseguição. Sobre o ódio que as pessoas vão ter por nós. Se o mundo vos odeia, sabe aí que primeiro me odiou a mim. Me odiou a mim. Perseguição. Pessoas perseguindo, quem guarda a palavra, quem guarda dentro da igreja. Padres sendo perseguidos. Hoje com a internet, então, todo mundo falando mal de todo mundo. É um mundo sem lei hoje. Quando você quer ser um pouco radical, aí é que as coisas ficam piores mesmo. Aí é que o pessoal persegue mesmo pra valer. E aí, então, São Gregório, hoje aqui na Super Ezequiel, na Catena Áurea, ele diz o seguinte aqui, uma coisa sensacional. O vitupério dos perversos é a aprovação da nossa vida. Dos perversos, tá? Então, a perseguição dos perversos, os vitupérios dos perversos, é uma aprovação da nossa vida. Pois já demonstra que possuímos algo da justiça se começamos a desagradar os que não agradam a Deus. Desagradar os que não agradam a Deus é a nossa missão. É a minha missão. É a tua missão. Gente pra encher o saco, gente pra falar mal de você, gente pra criticar, vai estar em todo lugar. E nós que trabalhamos com esse negócio de internet, meu Deus do céu. Persecção aqui é coisa... não é pra amadores. Se você quer seguir Jesus, não é pra amadorismo. Você vai ser perseguido. Pelo diabo, pelo mundo, pelas pessoas. Isso daqui não é pra amadores. Tem que ter garra. Ninguém, afinal, pode, pelo menos, pelo mesmo aspecto e na mesma coisa, ser aceitável aos olhos do Senhor. Não tem como você agradar o mundo se aceitava aos olhos do Senhor. Não tem como. Ninguém, afinal, pode, pelo mesmo aspecto e na mesma coisa, ser aceitável aos olhos do Senhor onipotente e de seus inimigos. Não tem como agradar os dois lados. Pois rejeita a amizade com Deus quem agrada o inimigo de Deus. E você rejeita automaticamente quando você quer agradar o mundo, quer agradar o inimigo. E opõe-se aos inimigos da verdade quem a verdade submete à sua mente. E opõe-se aos inimigos da verdade quem a verdade submete à sua mente. Hoje, você olhar pra esse mundo hoje e você encontrar uma pessoa que tenha uma lucidez e a busca da verdade, num mundo hoje tão mentiroso, num mundo hoje das fake news, num mundo hoje onde as pessoas engolem o que o governo fala, engole o que os outros falam, o que o amigo fala, o que a mídia fala, o que o jornal fala. As pessoas observam tudo, 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 menos os mandamentos de Deus. As pessoas querem agradar este mundo. E aí, então, elas temem mais a desaprovação e a aprovação do mundo e das pessoas do que a aprovação diante de Deus. E aí está o princípio de toda corrupção. Aí começa o princípio de toda corrupção. Porque pra agradar este mundo, você vai ter que rebolar, você vai ter que descumprir os mandamentos de Deus. Ou se você vai ter que desagradar a Deus pra você agradar este mundo. Isso aí é mais do que certo. Mas aguenta firme, paciência, nas tribulações, tudo passa. Que os vitupérios dos perversos é a aprovação da nossa vida. Quando alguém te ataca, observe a vida dele. Agrada ou não agrada a Deus? Te atacam porque você quer agradar a Deus. Porque você quer ser radical. Você quer ser uma pessoa íntegra. Você quer mais agradar e fazer a vontade de Deus do que desse mundo. Vai receber perseguições e pedradas. Pela intercessão de São Xabel de Maglúvio, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo.